Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Como você conheceu o Koya? Para ser sincero, quando a gente se conheceu, ele tentou me mastigar. Mas assim que ele viu que eu era uma folha falante, ele parou. E agora a gente se tornou bons amigos. Ele é um bom amigo das plantas. Como o Koya é como amigo? Koya é o mais doce. Quando eu machuco minhas asinhas, ele cuida de mim o dia todo. Ei, eu é que sou quem melhor conhece o Koya. Nós somos melhores amigos. Você está piando? Eu sou claramente o mais próximo dele. Sobrecarga. Mas eu aposto que o Koya nunca te desenhou. Você pode até não saber. Mas eu aposto que o Koya nunca te desenhou. Eu aposto que o Koya nunca te desenhou. Mas eu aposto que o Koya nunca te desenhou. Escaneando o amor. Dados insuficientes. Música Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Koian, finalmente dentro do BT21.